É que parece que a gente tá sempre entre a cruz e a espada, porque assim, tudo que a gente fala errado, tudo que a gente faz errado, a gente não cumpre nenhum papel, se a gente cumpre um papel a gente também tá errada, se a gente tá no estereótipo a gente tá errada, se a gente não tá no estereótipo a gente tá sempre errada e pra qualquer lugar. É por isso que, sério, o Man Explaining é uma coisa que me tira do sério de uma maneira que, sei lá, outro dia eu fiz um post que eu tive vontade de quebrar o celular, sério, me deu um ódio, porque assim, caralho, eu não cago pela boca, eu tenho um cérebro e eu penso e eu utilizo e eu não vou sair falando merda por aí, sabe? Você não precisa me explicar o que eu deveria estar falando ou o que eu deveria estar vendo e é incrível como veio um monte de homem aleatório comentar e no final todos eles ficavam putos porque eu não mudava de opinião, sabe? É tipo, eles não paravam pra ler o que eu tava escrevendo, eles não paravam pra ler se tinha sentido ou não porque o que eles pensavam é que era o válido e cara, é muito difícil existir num mundo assim, principalmente assim, cara, eu tenho muita dificuldade com isso Porque na vida, sei lá, eu sou uma pessoa que é capaz de entrar num lugar e sair e não falar com ninguém, eu não sou uma pessoa sociável, eu inclusive tenho várias fobias sociais, mas intelectualmente eu nunca me intimidei, intelectualmente eu sempre botei a minha cara tapa Felizmente, felizmente, institucionalmente, eu sempre estive em lugares que eu nunca me senti, como eu vou dizer, nunca me senti diminuída, institucionalmente, não tô falando que, sei lá, pessoas que frequentavam comigo as instituições Sei lá, no meu ensino médio, eu nunca me senti diminuída, intelectualmente, com exceção de um professor Com exceção de um professor que curiosamente foi o professor de história e era exatamente porque assim, era essa coisinha de Ah, meninos gostam de filme de gestão, meninas gostam de romance E dentro, e na faculdade também nunca tive esse problema, mas eu vejo que quando eu saio do meu mundinho, meu mundinho já é problemático Minha faculdade piorou a situação Minha faculdade já não sei Mas acho que não era questão de eu ser mulher, não, eu acho que foi uma coisa que foi me colocado na época do colégio e porque assim, eu comecei a namorar muito cedo E eu namorei por muito tempo, então assim, eu comecei a namorar na oitava série e terminei quando eu comecei a faculdade E ele era um menino que os professores gostavam, entendeu? Ele era mais articulado que eu Então as pessoas me comparavam a ele e ele dizia que eu não era inteligente Ui! Eu comecei a me sentir tão burra que eu não sentia vontade de estudar Pra que eu não estudar? Não vai ter energia E aí eu acho que eu já saí, já fui pro ensino médio, assim, e é uma coisa que, sabe, continua Agora eu já, assim, eu acho que o canal me ajudou muito nisso, saber que eu tenho um espaço e que as pessoas me entendem Que eu não sou nada disso E a pós me ajuda muito, na pós eu já falo assim, já sou outra pessoa Mas realmente é muito difícil Mas é muito difícil, é muito quanto tempo Pô, gente, doido, tá uma série! Até lá! E fora que foda essa mulher hétero, né? Puta que pariu, mas... É, esse é um dos meus maiores problemas em ser mulher Hoje, com 26, não Mas a vida inteira eu fui muito assediada Muito E por muito tempo eu não reparei que eu estava sendo assediada Porque eu sou uma pessoa muito simpática, eu sou completamente o contrário Eu tô sempre sorrindo, eu tô sempre fazendo analisar Eu sou muito libriana, muito E eu adoro as pessoas, eu adoro conversar com as pessoas Eu me interesso pelas pessoas E as pessoas, 99,9% das vezes, confundiram isso Mas eu nunca entendi que isso era... Eu sempre pensei que isso era uma coisa minha Porque sempre me diziam, é você que tá dando mole Eu falei, você não devia ter falado isso Então você sentia a culpa, né? E daí eu pensei, é verdade Eu não devo sorrir tanto Mas assim, a vida inteira Nesse sentido eu sempre fui muito ingênua Porque eu sempre achei que não tem nada... Porque eu também sempre namorei Minha vida inteira eu sempre namorei Então eu achei que eu tinha... Tipo assim, eu tenho namorado, gente Claro que não, sabe? Fala sério A pessoa sabe que eu não tô fazendo isso E passei por muitas situações muito ruins Inclusive na faculdade As pessoas ultrapassarem os limites E como eu sou muito libriana Eu não sou explosiva Então eu não sei agir Eu não sei mandar o cara tomar no cu Eu não sei Eu simplesmente travo E guardo E choro O meu problema é justamente o contrário É virarem pra mim e falar assim Você nunca vai arrumar um homem É, isso é muito ruim O primeiro ponto e mais importante de todos Não é que o objetivo da minha vida Não é arrumar um homem Já começa por aí Vivo muito bem sem, inclusive Mas... Ao mesmo tempo É muito ruim Ouvir isso, viu? Óbvio, fala sério Porque assim Você tá literalmente dizendo pra uma pessoa Assim como dizem pra você Que é isso É... Se modifique Sim Sabe? Porque o jeito que você é Tá completamente errado Exatamente Porque o que eu escuto Quando as pessoas me dizem Você nunca vai arrumar um homem É que... Eu nunca vou ser amada É, isso Entendeu? Assim como o que você escuta Quando você... Quando falam isso pra você Eu não vou ser amada também É que você nunca vai ser amada pelo que você é Porque é superficial, né? Exatamente Então assim como você escutava Essas coisas daquele traste lá Deus me livre Todo mundo teve um traste Todo mundo Mais de uma traste Todo mundo teve um traste Vários trastes Todos Inclusive Eu tenho que revivir todos Mas... Não escondo não Mas assim É... É que justamente Você tinha que fazer tudo o que ele queria Porque de qualquer outra... Porque se você saísse daquilo Você... Nenhuma outra pessoa Ia te amar Sim, exatamente Entendeu? É o tempo todo Nós escutando Da maneira que for, né? Sim, é Que nós não vamos ser amadas Que nós não vamos ser apreciadas Que nós somos erradas Que... Que nós somos incapazes Que nós somos incapazes É tipo... Caralho, cara Me deixa em paz, sabe? Isso é muito cansativo E a polícia... É, às vezes eu tenho vontade de falar assim Cara, me deixa em paz, sabe? Qualquer mulher já passou por uma discussão com um namorado Que foi abusiva de alguma maneira E... Em que você... Esse discurso de que você é louca De que isso é uma coisa assim Muito reconhecida Acho que não existe nenhum homem Que não faça isso com uma mulher É uma coisa assim Muito, muito, muito Já me disseram, já chegou ao ponto de falarem Você precisa ser internada É muito sério Você precisa ser internada Mas sério, sabe? Não é tipo numa explosão Preocupado Assim, o meu ex, eu gostava Porque assim Eu... Por um lado Eu ficava quieta Mas na minha cabeça Aquele fundo Tipo, amigão Tu tá de sacanagem? Porque assim A culpa era minha Sempre De alguma forma A culpa era sempre minha Ele fez o que ele fez Ele fazia as coisas que ele fazia Porque Eu era Eu era intransigente Eu era Tanto é que eu percebo Que eu tenho recuperado um pouco isso De... Eu falo sempre assim Ah, eu nunca me intimido Mas eu vejo que eu tenho recuperado um pouco isso De não me intimidar De peitar De me orgulhar de peitar Sabe? De tipo, isso não é um defeito Porque por diversas vezes Eu fiquei calada Ou eu não falei nada Ou eu aceitei Cara, e de repente é um defeito Mas e daí? Por que? É isso que me incomoda O que me incomoda é isso É... A gente é... Gente, 50% de qualidade 50% de defeito Quem não é Não existe Não existe Os homens também são Entende? Então quando você é... Eu tenho uma... Eu sei todos os meus defeitos Gente, todos São todos uma merda Mas... Mas depois que você cresce E com um love terapeuta Para sempre Você começa a entender Que tudo bem Que esses são os seus defeitos E eu, muitos deles Tento... Tento só avisar Porque a gente nem eu me aguento Mas assim Ele também tem De repente ele não é intransigente Mas ele é... Sei lá, sabe? É isso E isso não está colocado Na mesma Nesse caso Não é que eu fosse intransigente Não, você é só chutando Eu sou difícil de discutir Esse é um dos meus defeitos Eu sou difícil de discutir Porque eu sou muito capricorniana Para tu me fazer entrar uma briga É porque tu me irritou muito Tá ligado? Porque capricorniana é um pouco assim Tem um custo-benefício disso Tu pode estar me irritando Mas eu não vou brigar Porque, cara Vai dar um trabalho do caralho Entendeu? Eu não tenho de brigar Porra Tô cheia de coisa pra fazer aqui Entendeu? Vários livros pra ler Mas quando eu entro numa briga De fato Ai, tu tá fingindo Ela entra pra ganhar Ai, tu tá fingindo É isso E aí naquele caso Então assim O meu defeito Não é que eu seja intransigente Na verdade Eu sou até muito paciente E muito compreensiva E é muito da minha personalidade Tipo Vocês são minhas amigas Há 300 anos Qual é a minha reação Quando tu me fala Que tu tá fazendo merda Ok Nossa Foi a cara da Tatiana Tinha que ter uma foto Nem ela precisar esboçar Já botar a foto Foda-se aí Quando der merda Tu me chama Mas cara Eu sabe Eu não fico Então não é que eu era intransigente Mas é que eu exigia dele Coisas Que ele achava Que ele não me devia Entendeu? E quando na real devia Porque eu tava pedindo Coisas que são básicas Em qualquer relação Inter-humana Respeito Sabe? É consideração Eu não tava pedindo dele Que ele mudasse a vida inteira Dele por mim Eu tava pedindo Que ele me respeitasse Porque Vai ter vídeo Da Simone de Beauvoir Uma das coisas Que mais me feriu Lendo por exemplo A Mulher Desiludida É isso A imagem que as pessoas Têm de você Quando você não fez Absolutamente nada Pra estar naquela situação Mas as pessoas Te veem de uma determinada forma Porque ele te vê De uma determinada forma É que ele conta bem isso Isso é falta de respeito Porque você coloca a pessoa Numa situação É E diversas vezes Eu me encontrei em situações Que foram absolutamente Constrangedoras E que foram absolutamente Desnecessárias E É Então não era Que eu fosse intransigente Não era que de fato Tivesse um defeito meu Em jogo O único defeito meu Que também não é Não vejo como um defeito Mas eu vejo como um traço Da minha responsabilidade Da minha personalidade Que ele reclamava E que ele tinha razão Porque de fato existia Não porque Não porque de fato Era uma questão Porque na boa Tu me conheceu Tu teve tempo de falar Não quero isso É que eu sofria Ok, eu sofria Mas também A minha frieza É É É outra coisa Entendeu As pessoas acham Que eu sofria Justamente porque Elas esperam Uma mulher Que se descabele Que chore Que grite Que faça barraco E que Sabe Esse estereótipo Da mulher louca Passional E cara Tudo bem Você ser passional Também Você não é louca É um traço Da sua personalidade Agora eu não sou assim De repente Caralho Me irrita muito Essas porras Do que o relacionamento Quando eu vejo Um relacionamento hétero Sendo representado Em que sentido Eu nunca me sinto representado Por aquelas mulheres E é sempre uma porra Que me dá um ódio Que é tipo Ai, tem aquelas coisas Ela tá na TPM Ai, TPM não define Porque ela tá puta comigo Isso me irrita tanto Ela tá puta comigo Então eu vou limpar a casa Eu vou fazer flor Eu vou comprar flores Gente, isso não existe Na vida real, tá Até por exemplo Sei lá Se minha mãe tá puta com meu pai E meu pai limpar a casa Minha mãe vai parar pra ele Falar Fazer uma sobregação Entendeu? Minha mãe vai parar Querido, e aí? Foda-se Sabe? Eles não vão resolver isso Dessa maneira Ninguém resolve isso Dessa maneira Mas é isso Que se passa Como imaginário De uma relação heterossexual Entendeu? Que você vai me comprar Com presentes Você vai me comprar Com flores Você vai me comprar Com coisas que você Deveria estar fazendo Quando a gente É um ponto tão simples Tipo um respeito Uma coisa assim Que nem precisava pedir Nem precisava falar É só você tratar O outro Como você gostaria De ser tratado Básico É a coisa mais básica Que você tem que ter Tatuado no teto Do seu quarto Não faça nada Com o outro Que você não queira Que faça com você Quando você pensar Assim Sobre absolutamente Qualquer ação sua Pronto Você vai ser Um ser humano maravilhoso E se você for homem Honestamente Se você for homem E você pensar assim E você tem isso Dentro da sua cabeça Assim Como você deveria Tratar uma mulher E como você deveria Falar com uma mulher Ou como uma mulher é Cara Faz um favor Pra você E aperta o delete É Dessas coisas E fala normalmente Porque eu sou um ser humano Igual você Sabe? Você pode falar comigo normalmente Você pode me tratar normalmente Tá? A única diferença entre nós É que você tem um pênis E eu tenho uma vagina Só Só Nada mais Tá? E que eu misturo Homens por mês O que também não me faz Muito diferente Tá? TPM existe É uma coisa que existe Mas isso também Mas que também é de mulher Pra mulher É de mulher pra mulher E assim Porque por exemplo Isso não é motivo pra piada Nem é motivo pra dizer Que tá louca E assim Não faça Não faça presunções Sabe? Por exemplo Elas tem essa coisa Da TPM Que por conta Do ciclo hormonal Elas realmente Ficam mais emotivas A minha TPM Gente É absolutamente física Eu fico dolorida Fico inchada Ah também tem isso TPM As pessoas acham que A TPM A mulher fica louca TPM Eu choro E como? Muito Eu sinto dor Mas é isso gente Mas também fico mais emotiva E a gente faz isso Uma vez por mês Desde sei lá 12, 13 anos A gente sabe lidar com isso A gente não precisa A minha personalidade Não é colocada na TPM Que você me diga Que eu estou misturada Eu não preciso disso Tá? Porque inclusive Imagina do qual o sangue Tá descendo a minha Eu acho que eu notei Já Graças a Deus Tá? Tá bom? Beijos Beijos Tchau 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 Tchau